Música Operação Tormenta, Polícia Civil deflagração contra irregularidades no Departamento de Esgotos Pluviais da Capital. Gás natural já custa mais barato para veículos. Janeiro Branco, campanha reflete sobre a importância da saúde mental. Acompanhe a partir de agora no Canal Aberto. Música Olá, boa tarde. Boa tarde. A Sul Gás anunciou esta semana que vai reduzir o preço do gás natural para várias modalidades. O combustível vai ficar mais barato para o setor industrial e para os postos vendedores de gás natural veicular. Aplicações residenciais e comerciais como aquecimento, ar-condicionado e fogões não terão os valores reduzidos. Instalada na zona norte da capital há 11 anos, essa indústria de pães passou a utilizar o gás natural desde outubro do ano passado. O proprietário estima que a economia com o custo do gás canalizado já tenha chegado a 17% e tem ainda as vantagens da operação. As vantagens são muitas, né? Nós trabalhávamos com o GLP já há mais de 10 anos e nesses 10 anos a gente tinha toda uma logística para recebimento do gás porque ele vinha em caminhões. Uma pessoa específica para receber o caminhão, isolar toda a área, a questão de periculosidade da descarga, né? Do GLP, o tempo de descarga também, a questão de segurança, inclusive até seguro para fazer seguro do prédio é muito mais caro com o GLP do que ter o gás natural, né? E a economia pode ficar ainda maior. A Sulgás já anunciou uma redução de 12,5% no gás natural industrial, de 10% no gás comprimido e de 5% no gás natural veicular, o GNV. No posto de combustível, quem opta pelo gás natural já estava satisfeito com a economia que o combustível representa. A redução de 5% é mais do que bem-vinda. Nós gastávamos 400 reais por semana na gasolina, hoje nós gastamos 60 reais. Você já sentiu essa redução de preço aí, esses 5% já está aparecendo na bomba? Está dando para pagar a caminhoneta. Muito bom, temos uma economia aí de quase mil reais por mês. O diretor técnico comercial da Sulgás, a empresa pública que distribui o gás natural no estado, explica que a redução nos preços é definida de acordo com os custos operacionais. A redução do preço do gás reflete a redução no preço de compra do gás pela Sulgás e a manutenção das operações da Sulgás de forma eficaz e econômica. E reflete também o compromisso da Sulgás com seus clientes em promover um combustível mais econômico e com a já reconhecida qualidade para a produção e a confiabilidade de suprimento de entrega. A Sulgás tem uma rede de 1.040 quilômetros de canalização e 35 mil clientes. O lucro estimado no ano passado é de 120 milhões de reais. O governo do estado enviou à Assembleia Legislativa uma proposta de emenda constitucional que retira a necessidade de plebiscito para privatizar a empresa. CE e CRM também estão no pacote. E a produção industrial do Rio Grande do Sul recuou 0,8% em novembro na comparação com outubro. A produção industrial do Rio Grande do Sul recuou 0,8% em novembro na comparação com outubro. Já em relação ao mesmo período do ano passado, a retração foi de 1,7%. Segundo o IBGE, a maior pressão negativa sobre o indicador veio dos setores de fumo e veículos. Já os melhores desempenhos foram registrados nas indústrias de máquinas e de celulose. No acumulado de janeiro a novembro de 2016, a produção industrial gaúcha apresenta queda de 4,4%. E já a indústria calçadista gaúcha encerrou 2016 comemorando bons resultados. Somente em dezembro, as vendas externas cresceram 62% e garantiram o desempenho positivo do setor no último trimestre. Com isso, as exportações fecharam o ano com alta de 4%, somando quase 1 bilhão de dólares. Conforme a Bicalçados, as vendas ultrapassaram 126 milhões de pares. A capital gaúcha fechou o mês de dezembro com deflação. Conforme o IBGE, o índice de preços ao consumidor amplo do mês apresentou variação negativa de 0,04%. Mas o resultado positivo não impediu que Porto Alegre terminasse em 2016 com inflação. O IPCA fechou o ano com alta de 6,95%, acima do teto da meta do governo e a quarta maior taxa do país. O destaque em dezembro ficou por conta da queda de 11,5% nos preços da energia elétrica. Em Porto Alegre e região metropolitana, quinta-feira com predomínio de sol e pouca variação de nuvens. O calor aumenta de intensidade à tarde. Mínima de 20 e máxima de 31 graus na capital. E aí, Polícia Civil, daqui a pouco, veja daqui a pouco, porque a Polícia Civil deflagra a ação contra irregularidades no departamento de esgotos pluviais da capital. E em instantes, campanha Janeiro Branco busca mais diálogos sobre saúde mental. Uma árvore necrosada precisou ser removida na Avenida Taquara, no bairro Petrópolis, região leste da capital, pela Prefeitura. Como havia risco grave de queda e a área tem grande movimentação de veículos, a rua foi bloqueada. Além da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da IPTC, a Companhia Estadual de Energia Elétrica também participa da operação que exigiu desligamento da rede elétrica. Até o início da tarde, os trabalhos prosseguiam. O calor e o tempo seco predominam no estado nesta quinta-feira. Na região norte, céu claro ao longo do dia. Em Caxias do Sul, máxima de 29 graus. No oeste, períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. Em Uruguaiana, máxima de 34. Na região central, sol com algumas nuvens. Máxima de 33 graus em Santa Maria. E no sul, tempo bom e ensolarado. Máxima de 32 graus em Bagé. A operação deflagrada nesta manhã pela Polícia Civil combateu crimes contra a administração pública no Departamento de Esgotos Pluviais de Porto Alegre. A ação chamada de Tormenta cumpriu mandados de busca e apreensão e de condução coercitiva contra sócios e empresas que tinham contratos com o DEP. A investigação encontrou irregularidades em contratos e na execução de serviços e limpeza de bueiros realizados pelo órgão municipal. No dia de hoje, nós estamos investigando o fato de uma empresa que não foi contratada pelo município de Porto Alegre. Portanto, ela não participou, não teria em tese participado sequer de uma licitação, onde são observados princípios como a isonomia, a igualdade entre os competidores. Os fatos que chegaram a nós nos dão conta de que essa empresa prestou serviços ao município de Porto Alegre e certamente teria percebido valores por isso. Então, assim, como explicar que uma empresa que não foi contratada prestou serviços ao município de Porto Alegre, ao DEP. A Brigada Militar tem novo comandante. É o Coronel Andrés Silvio Dalago. O anúncio foi feito pelo secretário da Segurança Pública, César Schirmer, em solenidade no Palácio Piratini. O Coronel Andrés Dalago era subcomandante da corporação e coordenador da Operação Avante. Ele assume no lugar de Alfeu Freitas, que deixa o cargo e vai para a reserva após 35 anos de serviços. Empregar o efetivo, de acordo com a disponibilidade, com a análise criminal, a inteligência e essa gestão operacional e administrativa, com respeito aos fluxos internos, certamente nós buscaremos agora aprimorar. É fundamental nós continuarmos, aperfeiçoarmos, aprofundarmos as relações interinstitucionais, buscando operações integradas com foco exclusivo no combate à criminalidade, sobretudo à criminalidade violenta. Um grupo de artistas e intelectuais entregou ao Ministério Público um documento solicitando apoio para preservar o acervo de imagem e som da TVE e da rádio FM Cultura. Os dois veículos integram a Fundação Piratini, que está na lista de extinção do governo gaúcho. O texto, entregue ao Procurador-Geral em exercício do MP, alerta para o risco de se perder registros únicos, que são parte da memória cultural e histórica do Rio Grande do Sul, já que a TVE é a emissora que mais produz e veicula conteúdo do Estado. O documento destaca ainda a necessidade de estrutura especial e a complexidade do trabalho de manutenção deste tipo de acervo. Traçar planos realistas é um caminho para evitar frustrações. E a campanha Janeiro Branco busca mostrar que todos podem se comprometer com a construção de uma vida mais feliz. A iniciativa reflete sobre a saúde mental, como nos mostra a reportagem da TV Univates, parceira lá em Lajeado. Janeiro Branco Campanha que nasceu em Minas Gerais, mas que se espalhou pelo Brasil. A iniciativa busca ao longo do mês promover palestras, bate-papos, caminhadas, rodas de conversa e diversas atividades para mostrar a importância de cuidar da mente, assim como se cuida da saúde física. Tem, acho que, elementos estratégicos, que é o janeiro e o branco. Então, janeiro, por se tratar de um mês de início de ano, então também onde as pessoas estão, talvez, refletindo, construindo perspectivas, propostas de vida. E nesse processo de avaliação, planejamento e perspectiva, exige um movimento de interiorização, né? Então, olhar para si, olhar para os seus processos, pensar nos seus movimentos. Janeiro Branco tem o objetivo de discutir e debater a saúde mental. A campanha da visibilidade à saúde emocional na perspectiva de ações preventivas da vida moderna. E ela chama atenção para o processo de saúde mental, que é um processo em construção. Nós construímos também o nosso modo de vida e nesse modo de vida podemos estar mais próximos do adoecimento ou da saúde. O mês não vem com a ideia de trabalhar doenças específicas, como novembro azul e outubro rosa. A ideia é falar sobre práticas que auxiliam no bem-estar, na saúde mental. Ela é algo muito abrangente, amplo e profundo, que faz referência ao meu modo de vida, modo integral de vida, né? Então, a qualidade dos meus pensamentos, a qualidade das minhas emoções e a forma como eu me comporto, como eu me movimento na vida. As interações que eu faço, os vínculos, os desejos. E para se ter boa saúde mental, algumas iniciativas podem ser tomadas. Então, as práticas psicoterapicas são práticas importantes, de auxílio, tratamento e cuidado. E outras práticas, como hoje a gente sabe da importância da meditação, né? Sim, de fato, as atividades físicas também são importantes. A alimentação, o sono, tem uma função super importante, né? Para o nosso equilíbrio físico-mental. E nós encerramos o Canal Aberto de hoje com uma homenagem a Catulo Parra, o palhaço carambola. Ele faleceu nesta quarta-feira na capital. Seu principal personagem foi criado com o objetivo de entreter as crianças carentes da periferia de Porto Alegre. O ator ganhou o prêmio Tibiquera pelo espetáculo Chapeuzinho Amarelo. E Parra trabalhou com Dilmar Messias, que ajudou, então, a fundar o grupo Onóis Aqui Travês, além de participar de vários espetáculos e filmes. Em 2014, Catulo foi um dos personagens que contou sua trajetória no TV Repórter sobre a casa do artista rio-grandense. Realizamento é plano. Gisele. Em seguida, tem plano de jogo e mais informações em segunda edição, às 15h para as 7h da noite. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri